Irmãos, eu convido você a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 28, para que a gente possa, nesta noite, usar a nossa penúltima pregação do livro de Mateus. Domingo, se Deus nos permitir, estaremos encerrando o livro de Mateus, com o último sermão no livro de Mateus sobre a Grande Comissão. E vou estar pesquisando em casa, durante a semana, ver se eu consigo identificar qual foi o dia da primeira pregação do livro de Mateus e quantos sermões tivemos aí no livro de Mateus. Eu acredito que estamos um pouco mais de três anos no livro de Mateus. Mas isso eu confirmo aos irmãos, no próximo domingo, se ação de hoje nos permitir. Então, hoje, vamos a pedir uma mensagem do livro de Mateus. E acredito que, tanto eu, tenho aprendido muito com essa escolha desse livro, com o modo de pregar expositivamente, sequencialmente, Deus tem já muita graça de como ver esse livro no todo. E a polícia dos irmãos também tem sido abençoados também, através deste livro de Mateus. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 11. Os judeus subornam os guardas. Ainda um pouco sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Os judeus subornam os guardas. Amém? Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 11, diz assim, E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucederam. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, Recomendando-lhes que ele dissessem, Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, Nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Oremos. Pai, mais uma vez te pedimos, ó Senhor, Que o teu Santo Espírito esteja neste momento falando por mim, Como pediu nosso irmão Clóvis. Senhor, abrindo nossa mente e nosso coração, Que venhamos guardar, aprender, sermos edificados, exaltados, consolados, Conformador de vontade de esta noite e o teu nome glorificado. É assim que oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente encontra aqui nesse texto, Dois paralelos. O primeiro paralelo se encontra no versículo 11. Quando a gente lê o texto no versículo 11, Deixe sua Bíblia aberta e vá acompanhando. Mateus 28, versículo 11. Diz, e indo elas, Eis que alguns da guarda foram à cidade, E contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedia. Aqui a gente encontra no versículo 11 o primeiro paralelo. O que paralelo é esse? É que, ao mesmo tempo que Jesus dá aos seus discípulos, Ao mesmo tempo que essas mulheres tinham uma mensagem aí, E anunciar aos discípulos, E para isso precisamos, Lembrando um pouquinho da mensagem passada, Olhem comigo no versículo Mateus 28, versículo, A partir do versículo 1. Mateus 28, a partir do versículo 1, Diz que no fim dado sábado, Ao então, o primeiro dia da semana, Maria vem a referência sobre quem é elas, Lá do versículo 11 que acabamos de ler. Maria Magdalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então elas vão até lá, Maria Magdalena e Maria vai ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, Temos notícias do sobrenatural que aconteceu naquele momento. E eis que houve um grande terremoto, Porque um anjo do Senhor desceu do céu, Chegou-se, Recoveu a pedra e aceitou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, E a sua veste, Álva como a neve. E os guardas primeiros, Esfavoritos, O ficaram como se estivessem mortos. Então aqui no versículo 4, A gente também é informado, Que os guardas também estavam naquele local. Também nos informa no capítulo 27, No capítulo anterior, A partir do 62, Quando fala da guarda. E voltando aqui, Completando essa mensagem, E os guardas primeiros, E ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigindo-se, O anjo dirige-se às mulheres, E diz, Não tem mais, Porque sei que é buscar Jesus, Que foi crucificado. Ele não está aqui, Ressuscitou, Como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. E aí tem a ordem, E de, A ordem a quem? Tem a Maria Madalena e a outra Maria. Para que elas vão testemunhar, Aquilo que encontraram, O seculco vazio. E depois, E, Esse E também tem um senso de urgência, Depressa. O texto diz, E depois, Depressa. Esse E também tem, É, Uma direção, Um público, Quem é o público? Dizem aos seus discípulos, O público é aos discípulos. E a mensagem é, Igual que ele, Ressuscitou dos mortos, E vai, Adiante de vós, Para a Galileia. Ali o vereis, É como vos digo, Versículo 8, Retirando-se elas, Apressadamente do sepulcro, Tomados de medo, E grande alegria, Correram a anunciá-las, Para os discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas, E disse, Salvo! E elas, Aproximando-se, Abraçaram-lhe os pés, E o adoraram. Então, Jesus lhes disse, E aí, Vem a ordem de Jesus, Não tem mais, Ide avisar, Mais uma vez, Ide avisar, Meus irmãos, Que se dirijam, A Galileia, E lá, Me verão. Então, A gente observa aqui, Que as mulheres, Tinha uma mensagem, As mulheres, Precisavam ir, De pressa, E anunciar aos discípulos, Que Jesus, Ressuscitou, E anunciar aos discípulos, Que Jesus, Mais adiante, Iria, Encontrar com eles. Então, A gente observa aqui, Eles, Elas, Tinha uma mensagem, Sobre, Acerca da Ressurreição. E, O paralelo, Que a gente encontra, É que a gente, É informado, Que os guardas, Que o dia, Estavam lá, Guardando aquele século. Veja aí, Capítulo 27, Mateus 27, A partir de 62. No dia seguinte, Que é o dia, Depois da preparação, Reuniram-se, Os principais sacerdotes, E os fazeus, E dirigindo-se a Pilatos, Disseram, O Senhor, Lembra-nos, De que aquele embusteiro, Enquanto vivia, Diz, Depois de três dias, Ressuscitarei. Ordena, Que o serpulcro, Seja guardado, Com segurança. Eles estão pedindo, Que o serpulcro, Sejam guardado, Com segurança, Até o terceiro dia, Para não suceder, Que vindos discípulos, O roubem, E depois, Vindo ao povo, Ressuscitando os mortos, E será o último embuste, Pior que o primeiro, Diz, Mateus 28, Versículo 4, E os guardas primeiros, Pavoridos, E ficaram como se estivessem mortos, Então os guardas estavam lá, E viram o que? Viram o sobrenatural, O sobrenatural, Que está dizendo ali em cima, No versículo 2, E eis que houve um grande terremoto, Porque o anjo do Senhor, Desceu do céu, Chegou-se, Recoveu a pena, E assentou-se sobre ela, O seu aspecto, Era como o renão, E a sua veste alva, Como a neve, E os guardas primeiros, Esfavoridos, E ficaram como se estivessem mortos, Então, É o primeiro paralelo, Que a gente encontra, No texto de hoje, Mateus 28, Versículo 11, É que ao mesmo tempo, Que Jesus dá uma ordem, Aos discípulos, Para que vá e anuncie, Eu quero dizer a você, Que no versículo 11, Quando lemos, Mateus 28, Versículo 11, E indo elas, Já sabemos o que elas iam fazer, Eis que alguns da guarda, Os guardas que já vão ali presentes, Já lemos os textos, Foram à cidade, E contaram aos principais sacerdotes, Tudo o que sucederam, Eles vão contar aos principais sacerdotes, Tudo o que sucederam, Ou seja, Tudo o que eles viam, Viram, Tudo o que eles viam de sobrenatural, Tudo o que eles assistiram, E que eles sabiam que era verdade, Mas, Somos informados, Que, No versículo 12, Reunindo-se eles, Em conselho com os anciãos, Deram grande soma de dinheiro, Aos soldados, Eles recebem grande soma de dinheiro, Para quê? Versículo 13, Recomendando-lhes que ele dissesse, Vieram de noite os discípulos dele, E o roubaram, Enquanto dormiam-nos, Eles recebem, Grande soma de dinheiro, Então, O primeiro paralelo, Que a gente vê aqui, É que, Ao mesmo tempo, Que Jesus dá aos seus discípulos, A grande comissão, Quer dizer aos irmãos, Que Satanás, Também envia seus emissários, Para anunciar, Uma mentira, Quer dizer aos irmãos, Que onde, Onde um tempo da verdade, É levantado, Satanás, Constrói também, Uma sinagoga da mentira, E observamos, O segundo paralelo, Do versículo 12 ao 15, Que os mesmos principais sacerdotes, Que pagaram a Judas Iscariotes, Lembra, Que pagaram 30 moedas de prata, Para Judas, E entregar a Jesus, É a mesma pronúncia, Que está usando aqui, Quando eles falam, Sobre soma de dinheiro, Devem soma de dinheiro, Aos mortos, Então, O segundo paralelo, É esse, Que os mesmos principais sacerdotes, Que pagaram a Judas Iscariotes, Para levar a Jesus da morte, Lá em Mateus 26, De 14 a 6, Pagam agora, Esses mesmos sacerdotes, Pagam agora, Os soldados romanos, Para mentirem, Acerca de sua vitória, Sobre a morte, Versículo 12, Ao 15, Diz de hoje, Versículo 12, Diz que, Reunindo os queiros, Em conselho, Com os anciãos, Deram grande soma de dinheiro, Aos soldados, Recomendando-lhes, Que dissessem, Vieram de noite, Olha, Vocês fazem o seguinte, Vamos, Subornar vocês, Vamos dar dinheiro a vocês, Vamos comprar vocês, E vocês, É, Vão dizer o seguinte, Que os discípulos, Vieram de noite, E roubaram o corpo dele, Enquanto ele dormia, Querendo dizer o que? Que ele não, Ressuscitou, Versículo 14, Caso isso chegue ao conhecimento, Do governador, Nós o persuadiremos, E vos poremos, Em segurança, Ele está, E dizer, Olha, Se isso chegar, Na boca do governador, A gente também, Suborna o governador, A gente dá um jeitinho, A gente suborna o governo, E a gente, Promete proteção a vocês, Versículo 15, Eles recebem o dinheiro, Fizeram como estava instruído, Ou seja, Propagaram, Anunciaram, Essa mentira, Essa versão, Como diz aqui, Divulgou, Sempre judeus, Até o dia de hoje, Até o dia de hoje, Significa, Até o dia que Mateus, Estava escrevendo, Este evangelho, E, Quer dizer aos irmãos, Que a comissão do diabo, É espalhar a mentira, Em lugar, Da verdade, E com a ajuda, De Hernandes, Logo, No seu comentário, Sobre o texto, Destacamos a seguir, Cinco características, Da comissão, Do diabo, Observamos, Neste texto, Cinco características, Da comissão do diabo, Em primeiro lugar, A comissão do diabo, Meus irmãos, É uma comissão, Mentirosa, A própria Bíblia, Diz, Que ele não é a verdade, Que ele não fala a verdade, A própria Bíblia, Diz, Que ele é o pai, Da mentira, E, Meus irmãos, Essa comissão, Que os guardas, Recebem, Agora, Soma de dinheiro, Recebem, Para medir, Recebem, Para, Para, Distorcer, Uma verdade, Algo que, Eles tinham sido, Testemunhas, Eles estavam ali, Tinha visto, Aquelas mudanças, Aquelas, O sobrenatural, Os guardas, Ao ver, E a gente observa, Que nessa comissão, Mentirosa, Os guardas, Ao ver, O sepulcro, Aberto, Não vão a Pilatos, Mas, Eles vão aos principais, Sacerdotes, E, E o plano desses líderes, Não funcionou, Meus irmãos, Porque, A segurança, Montada, Para manter, A porta, Do sepulcro, Fechada, Com o lágrio, Do governador, Pilatos, Somos informados, Que não resistiam, Ao poder, Da ressurreição, Cristo ressuscitou, Carlos Oswaldo Pinto, Ele diz, Com razão, Que os líderes, Judeus, Temiam, A própria verdade, Que haviam rejeitado, Eles estavam, Temendo, Como os guardas, Estavam, Espavoridos, Porque, Eles temiam, Eles sabiam, Que aquilo era verdade, E eles haviam rejeitado, A verdade, Outro comentarista, Diz que, Quando, Quando, Ele diz, Que os esforços, Ele diz o seguinte, Que os esforços, Contra a verdade, Às vezes, Contribuem, Para o seu progresso, Veja que interessante, E que coisa, Também, Nos anima, É que os esforços, Contra a verdade, Às vezes, Contribuem, Para o seu progresso, Porque, Meus irmãos, O selo, E a guarda, Apenas, Tornaram, Mais evidente, Que o Senhor, Ressurgiu, Dentre, Os mortos, Aquela guarda, Aquele todo esforço, A pedra selada, Serve, Apenas, Para comprovar, Que o Senhor, Verdadeiramente, Ressuscitou, Quantas, Vezes, A igreja, Foi perseguida, E a igreja, Não, Pessoas, Porta, A igreja, Só, Precia, Quanto mais, Percebia, Mais, Era salvo, Mais, Acrescentava o número, Dos salvos, A comissão, Do diabo, É uma comissão, Mentirosa, Em segundo lugar, A comissão, Do diabo, É uma comissão, Contraditória, Versículo 13, Ao 15, Diz, Que recomendando-lhes, Que dissessem, Vieram de noite, Os discípulos dele, O roubaram, Enquanto dormíamos, Caso, Isto, Chegue ao conhecimento, Do governador, Nós, O persuadiremos, E, O exporimos, Em segurança, Eles, Recebendo dinheiro, Fizeram como, Estavam instruídos, Essa visão, Versão, Divulgou-se, Entre os judeus, Até o dia de hoje, A mentira, Meus irmãos, Ela é manca, Ela se torna, Contraditória, Porque a mentira, Tem perna curta, A mentira, Não pode, Ficar de pé, Diante, Dos fatos, Observe, Se os guardas, Estavam acordados, Por que, Deixaram os discípulos, Roubaram o corpo, Se eles estão, Dizendo que roubaram, Se eles estão, Querem que imitam, Que ligam, Que roubaram o corpo, Se eles, Estavam acordados, Se os guardas, Estavam acordados, Com grande cuidado, Com grande força, Uma escolta, Armada, Guardando o secúrculo, Se eles estavam acordados, Por que deixaram os discípulos, Roubaram o corpo, Veja, Diz que é contraditório, Se estavam dormindo, Não podem afirmar, Que os discípulos, Jesus, Roubaram o corpo, Quem nunca viu, Um guarda, Estar dormindo, Depois contar, O que vai acontecer, A comissão, Do diabo, Ela é contraditória, Lawrence Richards, Ele diz, Que uma pessoa, Dificilmente, Pode testemunhar, Sobre o que aconteceu, Enquanto dorme, Essa versão mentirosa, Comprada, Que os textos, Informa, Entretanto, Perdurou, Até o tempo, Que Mateus, Escreveu, Ser evangélico, Primeira característica, Da comissão, Do diabo, É que ela é, Uma comissão mentirosa, Segunda característica, Da comissão, Do diabo, É que é, Uma comissão, Contraditória, Terceira característica, É que é, Uma comissão, Vulnerável, Versículo 14, Mateus 28, Versículo 14, Caso isto, Chega ao conhecimento, Do governador, Nós o persuadiremos, E vos foremos, Ensignor, Aqui os soldados, Diz o texto, Que receberam, Grande soma de dinheiro, Para anunciar uma mentira, E como troca, Eles recebem o que? A promessa, De proteção, Dos agentes, Do suborno, Os guarda-me, Se isso, Chegar ao governador, Vocês se preocupem, Não, A gente, Promete, Proteção, Para vocês, Mas, Eu também, Quero dizer a vocês, Que a comissão, É vulnerável, A comissão, Do diabo, É vulnerável, Porque a proteção, Dos homens, É frágil, Ainda, Que a proteção, Dos homens livres, Os malfeitores, Das consequências, Imediatas, Do seu delito, Não, Pode livrar-os, Da, Consciência, Que está sendo, Atacada, Nem, Do justo, Tribunal de Deus, A comissão, A comissão, Do diabo, É uma comissão, Vulnerável, Porque, Não, 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 É, A proteção, Dos homens, É frágil, E ela, Vai, Encontra, Sua, Consciência, E também, Caixará, Conta, No vivo, Novo, Deus, Em quarto lugar, A outra característica, Dessa comissão, Do diabo, É que é uma comissão, Motivada, Pela ganância, Versículo 15, Ela, Ela é motivada, Pela ganância, Eles, Recebendo dinheiro, Fizeram, Como estavam, Instruídos, Eles, Se vendem, Escuja, Diz, Que Cristo, Foi traído, Por dinheiro, E por dinheiro, A verdade, Sobre a ressurreição, Foi escondida, Tanto, Quanto, Foi possível, Aqui, Meus irmãos, O vetor, Que governou, Os soldados romanos, A serem, Atalaias, Da mentira, Foi o amor, O amor ao dinheiro, Eles, Foram, Supornados, Venderam-se, Tornaram-se, Mensageiros, De uma falácia, Para o interior, O louco, Fritz, Riem, Afirma, Que em troca de dinheiro, Os soldados, Abandonaram, A honra profissional, Isso é verdade, Mentiram, E repetiram, O que lhe foi ordenado, Isso seria uma grande decadência, Taz, 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 Informa, Aqueles soldados, Aceitaram o suborno, E fizeram circular, Tão amplamente, A história de mamada, Que ela continuava, Sendo propagada, Entre os judeus, Nos dias em que o evangelista, Estava escrevendo, Escuja, O oportuno, Quando diz, Nada, Vivo, Tanto, Tento, Quanto, Uma mentira, Exceto, A verdade, Por isso, A comissão, Do diabo, É uma comissão mentirosa, A comissão do diabo, É uma comissão, Contraditória, Também, É uma comissão, Vulnerável, É uma comissão, Que vimos agora, Motivada, Pela ganância, Em que, Que, Outro lugar, A comissão do diabo, É uma comissão, Fracassada, Mateus, Capítulo 28, Versículo 13, O texto, Diz, Recomendando-lhes, Que dissessem, Vieram de noite, Os discípulos dele, E o roubaram, Enquanto, Dormíamos, A comissão do diabo, É uma comissão, Fracassada, Lá, Lá, Júnior, Lá, Diz, Diz, Que, Havia, Um certo, Decreto, Promulgado, Por César, E preservado no que é conhecido como a inscrição de Nazaré E esse decreto afirmava o seguinte Que violar secúrculos seria uma ofensa terrível Que em certos casos poderia merecer a pena de morte Então meus amados, os discípulos Que estavam desmoralizados e oprimidos Dificilmente poderiam ter reunido a coragem necessária Para violar o secúrculo naquela segunda noção E se houvesse alguma evidência que eles haviam feito tal acusação O sinérico certamente teria tentado sufocar o movimento cristão Acusando os onze de violação e roubo de secúrculo Então é uma comissão de tracassada Que não se sustenta, que não se mantém muito tempo em pé Esponja diz também que além disso Um soldado romano preferiria cometer suicídio A confessar que havia dormido em seu posto de seminário Então a gente observa Que a comissão do diabo é uma comissão mentirosa A comissão do diabo é uma comissão contraditória É uma comissão vulnerável Motivada pela ganância E é uma comissão fracassada É essas características da comissão mundial E aí vem uma pergunta importante para nós De que forma podemos nessa noite extrair algumas lições Algumas aplicações para a nossa vida Como isso pode nos falar ao coração hoje? De que maneira um texto como esse pode nos ensinar a viver a vida cristã de forma reta De forma pura, de forma exemplar E a primeira aplicação Quero trazer quatro aplicações aqui para os irmãos A primeira aplicação é a seguinte Fique alerta Diante do perigo da apostasia Como assim? O que tem apostasia a ver com esse texto? Se o irmão Raul lembra bem Essa semana Ele tocava no assunto acerca da apostasia E a primeira lição é essa Fique alerta Diante do perigo da apostasia O que é apostasia, irmãos? A apostasia significa saída A palavra significa literalmente saída É quando alguém está no caminho da verdade E sai do caminho da verdade Nós dizemos que essa pessoa aposta a todo Essa é a linguagem que usamos Isso é apostasia, é saída É apostasia no sentido de abandonar a verdade E por que estou destacando essa lição aqui nesta noite? Fique alerta diante do perigo da apostasia Porque, meus irmãos, esses soldados Eles apresentaram o padrão de conduta Que é típico do apóstolo O apóstolo viu a verdade funcionando Eles estavam lá presentes O apóstolo viu a realidade do poder de Deus Na vida das pessoas Pessoas sendo transformadas O apóstolo viu a verdade funcionando O apóstolo viu o chão cremer Como diz lá Que houve um grande terremoto O apóstolo viu pessoas sendo transformadas O apóstolo viu tudo isso Mas ele vira as costas Sai e proclama por aí fora Que tudo isso que ele presenciou Não vale nada Que nada daquilo é real Quando ele sabe que é real E assim vão os soldados Ele tendo testemunhado a verdade O apóstolo nega a verdade Que ele mesmo viu O pastor de Arconato Ele comenta da seguinte forma Ele diz Os soldados Talvez tenham sido os primeiros a anunciar Que o túmulo está vazio Eles testemunharam todos os eventos Ligados a isso Viram tudo e ficaram de tal forma chocados Que começaram a tremer E até desmaiaram Notaram que o corpo não estava mais lá E sabiam que ninguém o havia roubado Testemunharam um evento sobrenatural E ficaram confusos Porque tinham certeza Que a ação de um Deus muito poderoso Estava por trás de tudo aquilo No entanto Eles não agiram como quem se torna um discípulo Eles agiram como quem quer se opor a tudo isso Eles anunciaram assim como as mulheres Tudo o que havia acontecido Mas fizeram isso não como quem se torna um discípulo Mas como quem quer que a fé cristã fracasse Eles viram os sinais de sua veracidade Mas isso nos preocupou E eles trabalharam para que a verdade não se divulgasse Falaram com as autoridades sobre o que viram Mas com o alvo de encontrar um modo de desacreditar O que sabiam ser real Esse conhecimento da verdade Seguido da oposição à verdade É muito comum nos apostas Talvez meus irmãos Espero que não Falo isso Com cuidado Espero que não Mas talvez Existam pessoas aqui Que amanhã se tornem apostas Que abandonem a fé E nós temos que orar Senhor, guarda-me da apostasia Senhor, fortalece a minha fé Senhor, eu tenho testemunhado a verdade E o poder dessa fé Não permita, Senhor Que eu o abandone Que eu saia dos seus caminhos Alguns Talvez já tenham abandonado E estão voltando E sua oração deve ser Senhor, me ajuda Para que a minha volta Seja fixa Permanente E eu não abandone Mas a verdade Eu não seja, Senhor Um apóstolo Muitos apóstolos Irmãos Participaram de igrejas sérias Dirigidas por pastores sérios Entregadas por crentes sérios Onde ouviram pregações e ensinos verdadeiros Testemunharam cultos verdadeiros De adoração E viram verdadeiras transformações de vidas Eles sabem o que viram Eles sabem o que viram Conhecem muito bem a seriedade e a graciedade do que testemunharam com os próprios olhos No entanto Eles rejeitam o que viram E se unem Se unem aos inimigos dessas coisas Zombando delas Criticando-as E tornando-se participando com aqueles que as atacam Este sabe qual é a verdade E a testemunharam com os próprios olhos Mas mantém para si próprias E se unem a quem negam O que eles próprios viram Esses são os apóstolos Participaram de igrejas verdadeiras Conheceram crentes verdadeiros Mas viram as costas e dizem por aí Tudo é falso Nada disso vale nada Quando eles sabem que é verdadeiro Então meus irmãos Fuja disso Suplique a Deus para que ele fortaleça a sua fé O Senhor Jesus A palavra diz que ele é o autor e o consumador da fé Ele cumprimenta a nossa fé Ele fortalece a nossa fé Ao homem que se sentiu que tinha pouca fé E o seu filho estava endemoniado O Senhor Jesus disse a ele Tudo é possível aos olhos Daquele que crê Se você percebe que você está à beira da apostasia Desanimado do caminho cristão Querendo abandonar tudo Suplique Senhor Fortaleça a minha fé Me ajuda Senhor Na minha incredulidade Porque eu não quero ser um apóstolo Que nega a verdade que conhece Que nega a verdade que conhece Que nega a verdade que conhece Essa é a primeira opção Que podemos tirar nesta noite A segunda aplicação Evite participar dos atos de corrupção Da nossa sociedade O suborno Como lemos no texto Foi o que marcou essa história O suborno O suborno O suborno nessa história É uma prática realizada pelas piores pessoas Os guardas Os líderes E pilatos Todos envolvidos em suborno E a nossa sociedade A nossa cultura É uma cultura marcada por suborno Um pastor contava Que um outro pastor Dizia o seguinte Eita Eu estava viajando para cá E de repente lembrei Que havia esquecido o documento do carro em casa E o pastor dizia Fiquei preocupado Porque se eu encontrasse algum guarda Eu teria que dar uma graninha para ele Disse o pastor E isso se chama suborno O suborno na história Meus irmãos Está associado com pessoas satânicas Pessoas diabólicas Pessoas perversas Elas usam o suborno Para entender o avanço da fé Por isso nós Os crentes Nunca devemos nos envolver Em coisas como essas Nós nunca devemos aceitar suborno Se estivermos em algum cargo Que nem seja isso E nunca devemos dar suborno a ninguém Nós devemos ser diferentes Quando fazemos isso E ainda dizemos Que estamos sendo abençoados por Deus Estamos dizendo Deus é meu cúmplice nos meus crimes Deus me abençoou em meus crimes Eu sou errado Eu sou um bandido E Deus é o chefe da minha família Ele abençoa a minha maldade Ele abençoa a minha malignidade Ele está ao meu lado Ele está ao meu lado Ele está me acompanhando Me abençoando Nas práticas perversas Sujas E podres Que eu capito Esses homens um dia Vão se encontrar com Deus Só que Deus não aceita Suborno Eles prestarão Eles prestarão contas disso Desse exato E nós como crentes Irmãos Temos que fugir Dessa mentalidade corrupta Que há na sociedade Que estamos vivendo O texto mostra O quanto essas coisas Acompanharam E o quanto essas coisas Marcaram Essas pessoas Que não temiam a Deus Essas pessoas Que eram inimigas de Deus Somos convidados A estar longe Disso Terceira aplicação Não faça com os saudados Não silencie a verdade Mesmo quando isso Trouxer problemas Quem sabe Você já desistiu De pregar Para sua mãe Ou para o seu pai Ou para o seu filho Ou para o seu amigo Porque isso Deve ter causado problemas Não faça com os saudados Não silencie a verdade Mesmo quando isso Liga os seus problemas Às vezes Meus irmãos Anunciam a verdade A verdade Da ressurreição A verdade Do Cristo vivo Pode trazer problemas Para você Pode trazer Inimizades Pode trazer Rompimentos Pode fazer Com que você Perca Pessoas Perca até Privilegios Isso pode acontecer Com você Muitos crentes São covardes Como aqueles Soldados Vão Silenciar A verdade Para não sofrer As consequências Disso Nós não devemos Irmãos Fazer isso É claro Que ninguém Pode ficar Pregando Durando o trabalho Atrapalhando O andamento Do trabalho E depois Depois que foi Mandado embora Diz que foi Mandado embora Porque ele Estava pregando Mas muitas Vezes Pode ser Mandado embora Porque ele Não estava Trabalhando Estava atrapalhando Também o trabalho O fruto do trabalho O que não Pode acontecer A cena De não Silenciarmos É você Parar de pregar Por medo Dos homens Parar de falar A verdade Por medo Das pessoas Isso não pode Acontecer As pessoas Que dizem Eu vou contar Aqui Algo que Mais ou menos Aconteceu comigo As pessoas Que dizem Assim para nós Se você Falar de novo De Jesus Para mim Eu não sou mais Seu amigo Qual a resposta Que devemos dar A essa pessoa Meu querido Você acabou De deixar De ser meu amigo Porque eu não Posso deixar De falar Para ninguém Da verdade Se eu não sou Mais seu amigo Então que seja assim Mas eu não Posso deixar De falar A você Ou a quem Está ao seu redor A cerca Das verdades Que eu conheço Se disso Depende A nossa Amizade A nossa Amizade Acabou aqui É assim Que funciona Como cristão No passado Meus irmãos Tão minutos Tão minutos Aqui No passado existiu no século IV Um homem chamado João Crisóstomo João era o seu nome Crisóstomo era o seu apelido E Crisóstomo significava boca de ouro Por que Crisóstomo tinha esse apelido de boca de ouro? Porque meus irmãos o que saia da sua boca era ouro Os seus sermões eram sermões tocantes, profundos Era um homem de Deus Esse homem foi um pregador da famosa catedral de Santa Sofia Em Constantinopla Na corte do Império Romano Oriental E ele quando subia no corpo Ele denunciava os vícios da Imperatriz E da corte da Imperatriz Ele denunciava os crimes Ele denunciava os vícios Ele denunciava os pecados E atacava isso poderosamente no seu corpo Era muito eloquente e era a boca de ouro Então meus amados A Imperatriz teve que fazer algo O que ela fez? A Imperatriz mandava presentes para Crisóstomo Pra quê? Pra que boca de ouro ficasse fechada, travada Sabe o que foi que ele fez? Ele recebia os presentes Agradecia muito pelos presentes Aceitava os presentes felizes E no domingo Subia no corpo e descia a lenha Com mais força ainda Até que a Imperatriz falou Não tem jeito Tem que demitir Tem que mandar esse homem embora E asilou João do exórdão E ele morreu com exílio É interessante A coragem dele É como se ele estivesse dizendo Eu não vou parar de denunciar o mal O vício A mentira Não vou parar de denunciar a verdade Eu não tenho medo Eu não estou à venda Eu não tenho medo O Império pode se levantar contra mim Todo ele Eu não vou parar de falar a verdade Que eu aprendi A verdade que emana da palavra de Deus Eu vou continuar Fazendo com que a minha boca Seja uma fonte de ouro De pedras preciosas Ainda que essas pedras Firam os cães Que ofendem os corpos Eu vou jogar essas pedras em todos É assim que ele fazia E é assim que deve ser o cristão Todo cristão, meus irmãos Deve ser uma boca de ouro Todo cristão deve ser um exórdão Quando lançamos pédulas ao mundo Muitos são porcos E muitos são cães E se voltam contra nós E nos atacam Mas nós temos que continuar A lançar essas palavras de ouro no mundo Porque sabemos que essas pedras Vão encontrar corações dispostos a ouvi-las E temos que anunciar a verdade Mesmo que isso traga problema para nós Por fim A última obrigação O quarto e oito obrigação É que tudo isso aconteceu Porque Jesus ressuscitou A ressurreição de Jesus Incomodou o mundo Os soldados ficaram Muito incomodados Agitados Os líderes judaicos Ficaram muito agitados Incomodados E agora o que vamos fazer E começaram a tomar medidas E ficaram muito agitados Sem tranquilidade E sem sossego Mas eu quero dizer aos irmãos Que para nós cristãos Isso A ressurreição de Jesus Deve ter um efeito diferente Para nós Em nós isso deve surgir Um efeito diferente A ressurreição de Jesus Deve fazer você se animar E descansar Anime-se meus irmãos E descansa Diante da notícia Da ressurreição de Jesus Anime-se e descansa Diante da verdade Que nosso Senhor está vivo O apóstolo Paulo Em 1 Coríntios Capítulo 15 Versículo 58 Diz o seguinte Portanto Meus amados irmãos Serem firmes Inabaláveis E sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que no Senhor O vosso trabalho Não é bom Cristo está vivo Trabalhem por ele Trabalhem para ele Porque ele está vivo Haja o que houver Sempre Sempre meus irmãos Sejam abundantes Na obra do Senhor Porque ele está vivo Nós servimos Um rei vivo Não parem de trabalhar Para ele O texto Do apóstolo Paulo Diz Irmãos Serem firmes Inabaláveis Isso é sempre Abundantes Na obra do Senhor Sim Concordes em você Eu não Nos dias cinzentos Ou nos dias Ensolarados Irmãos Na obra do Senhor Porque vocês Não devem olhar Para os leitos Do hospital Nem para a fragilidade Dos seus corpos Vocês devem olhar Para a realidade De um rei Que está vivo Sejam abundantes Na obra do Senhor Porque o trabalho De vocês Não é vão Há um Cristo Vivo Que os guarda E diante De quem vocês Vão prestar contas Do seu trabalho E a quem vocês Devem servir agora Com todo vigor Com cortes Que lhe partiram Ao meio Ou não Anime-se Cristo está vivo Não importa A condição Do seu corpo Não importa A sua idade Não importa As suas capacidades Sirva Alguém O vosso trabalho O Senhor Não é vão É isso O que nos dá ânimo E mais ainda Meus irmãos Isso também Nos faz descansar Nós Trabalhamos Descansando Não existe Ninguém Como cristão Porque o cristão É o único Que trabalha Descansando Descanse no Senhor Porque Cristo Está vivo Porque ele vive E eu viverei Não tenha medo De nada Descanse Ele trabalha Para nós Ele age Por nós Ele está Ao nosso lado Ele nos toma Pela sua mão E nos guia Descanse Sabendo que Cristo está vivo Ele está presente Ele está nos guiando Nos dirigindo Ele está nos fortalecendo E nos suscitando Há um testemunho De um pastor Que foi alterado Do coração E o caso dele Era muito grave Fez uma cirurgia Muito séria E os médicos Disseram a ele A qualquer momento Você pode morrer A qualquer momento Você está Com tudo Entupido Você pode Ter uma parada Cardíaca A qualquer instante E cair morto Então você tem Que aguentar Por mais alguns dias Para chegar O dia da cirurgia E são mais ou menos 15 dias E pedir a Deus Para que nada Aconteça Nesses 15 dias Porque você Pode morrer A qualquer instante E ele foi Para o sul Para fazer A cirurgia Estava conversando Com um médico E ficou Hospedado Ali na casa De alguém Que parecia Que entendia Também Da área De medicina E ele disse Para essa pessoa Você sabia Você sabia Que eu tenho Consciência Da minha condição Eu sei Que eu posso Morrer A qualquer instante Mas você Sabia Que eu durmo A noite Você sabia Que eu durmo A noite E sabe Por que Eu durmo A noite Sabe Qual é a resposta Porque meu Deus Não dorme Como ele não dorme Eu durmo Para que ficar Os dois acordados Dizia esse pastor Ele não dorme Então eu durmo E dormia E babava O meu Deus Meu Deus Não dorme Meu Cristo Está vindo Ele saiu Da sepultura Está comigo E cuide de mim Meu Deus Não dorme Então eu durmo Quando ouvimos isso Irmãos Precisamos Ainda hoje A noite Dizer Eu durmo Eu posso dormir Eu posso descansar Porque meu Deus Não dorme Deixe a insônia Para ele Deixe as noites Em claro Para ele Eu Eu vou dormir Dizia o pastor Porque meus irmãos O guarda de Israel Não dormi Nem tosse Nem javá Amém Porque ele não dorme Eu durmo Peça isso ao Senhor Que você venha Se animar Pedir a ele Que te livre Da apostasia Pedir a ele Que te livre Da presa espiritual Que te livre Do caminho Do suborno Da mentira Pedir a ele Para que ele Renove suas forças Fortaleça sua fé E sirva a ele Com alegria Com gozo Porque você está Servindo a um Deus Que é vivo E que seu trabalho Não será em vão Se anima E descansa Porque o seu reino É horrível Amém Amém Amém